Fui informado sobre essa mina de ouro Como secava tesouro, vim correndo para cá Logo encontrado, vamos racha direitinho Vim buscar meu bocadinho, pois eu quero enregar no ela lá Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Peguei meu cavalo, ó, foge a bereta Pai, picareta e três mulas pra carrear No meio do deserto encontrei um velho mineiro Eta, velho, catimbeiro, buchichudo, amascapa Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Cheguei a mina, nem dei bola e fui cavando Três mulchete, um mexicano, contratei pra me ajudar Saí no palco, um tal de Jets Janos Quando eu ranquei o cano, a mulher vai me acordar Vai trabalhar, pão! Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Fui embalmado sobre essa mina de ouro Como secava tesouro, vim correndo para cá Logo encontrado, vamos racha direitinho Vim buscar meu bocadinho, pois eu quero enregar Tanta garoa a me molhar Não é a tua, eu vim pra cá Aliás, aliás, tem um índio que chamava carneiro Ele agora vai dizer seu recado Como é que é, meu irmão? Ô de canoas, ô de canoas, tomaram batida de cipipira com tiragosto de alfavaga Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa devagar Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa devagar Se pipira quando nasce Deita rama pra Bahia Onde tem rapaz solteiro O casado não se cria Pois toda mulher conhece O marido da Maria Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa devagar Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa, caroelho Pisa na canoa devagar Alfavaca, rama, iuda Faz sombra onde eu me deido Ai menina, esses teus olhos Quanta falta tem-me feito, vou vivendo de saudades Meu bem, não tem outro jeito Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa devagar Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa devagar Eu subi de rio acima, não encontrei nenhuma flor Nunca vi rio sem voltas, nem donzela sem amor Nunca vi chover cangalha, nem vi mudo cantador Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa devagar Agora vou chamar o meu camaraderie Elson Que vem da Bahia pra dizer mais um favor Diretamente de tapadinho É isso mesmo Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa, canoeiro Pisa na canoa, canoeiro Entro em meu saber e vou navegando pro alto mar Pisa na canoa, canoeiro 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 Remar com remo só, remar com remo só, remar com remo só. Mas o bom remador, remar com remo só, remar com remo só. Ele vai da praça quinze, praia de brocóiol, então... Remar com remo só, remar com remo só. Rema com remoção, rema com remoção Mas o bom remador, o bom remador Rema com remoção, rema com remoção, rema com remoção Quando ele pegar no remo, grita, Deus o coloque, então Rema com remoção, rema com remoção, rema com remoção Mas o bom remador Rema com o remador Ele sai de paqueta Chega até e drimbombom Rema com o remador Outra vez Rema com o remador 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 E ai vem o Dauro Segura a conversa Dauro O rei da caixa Nessa realmente eu entrei, ela fez feijão pra outro, com a carne seca que eu dei. Nessa eu entrei, dizem, nessa realmente eu entrei, ela fez feijão pra outro, com a carne seca que eu dei. E eu que sempre fui malandro, me dei mal com aquela nega, tomava café sem leite, comia pão sem manteiga. Agora faz cortesia, com chapéu que não é seu, deu a maior feijoada pra rapaziada e quem pagou foi eu. Nessa eu entrei, nessa realmente eu entrei, ela fez feijão pra outro, com a carne seca que eu dei. Nessa realmente eu entrei, ela fez feijão pra outro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui mais um. Comeu da minha comida, e me pagou com ingratidão, fez o maior picadinho, daquele restinho do meu coração. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Quem não gosta de jabá, não vai comer girimum, no pagode dessa nega, sei que apenas fui malandro, com a carne seca que eu dei. Sebe aí, eu falto, vai dar imperatis pra dar o sopa agora. Tomé, toma jeito Tomé! Eu tenho que te avisar em! Tá legal o outro é bom... É isso ai meu companheiro, você é que é que o companheiro roda? Olha lá Tomé, olha lá. Olha lá Tomé, vai! Olha lá, Tomé, olha lá Olha lá, Tomé Seis horas bateu o sino da igreja, olha lá A carroça está na lama e a cana pra carregar Eu já disse você, olha lá, olha lá, vai Olha lá, Tomé, olha lá O dia já foi embora, a noite acabou de chegar E Tomé até agora, não deu tempo pra sair Olha lá, olha lá, Tomé É isso aí Olha lá, Tomé Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Tomé, olha lá Olha lá, Tomé O patrão está na fazenda, está cansado de esperar E Tomé não sai da venda, toma pinga e começa a cantar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Tomé Olha lá, Tomé Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Tomé Nossa senhora Olha lá, Tomé Vai, carreteiro Vai, carreteiro, toca o boi Tira a carro, assada a estrada Chuva fina já se põe Aproveita este abenço, já disse você Olha lá, olha lá, vai Olha lá, Tomé Olha lá, Tomé Olha lá, Tomé Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Tomé Olha lá, Tomé Vocês arrancam até o sino Na igreja, olha lá A garroça está na lama E a cana pra carregar Eu já disse, Tomé Olha lá, olha lá, vai Olha lá, Tomé 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 Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, vai Olha lá, Tomé 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 Como é que é, meu irmão? Tudo direito, meu irmão Tudo direito, meu irmão Vou cantar um pagode pra rapacear Vai fundo Meu barraco no morro é caprichado Tudo beleza pura É feito de jacarandá E beleza pura é feito de jacarandá Quem quiser ir ver, vai lá Tem até ar-condicionado E que babade se interco por tudo que é local Isso aí, quem é morado Meu barraco no morro é caprichado Tudo beleza pura é feito de jacarandá E quem quiser ir ver, vai lá Tem até ar-condicionado E mais que babado E se interco por tudo que é local Olha, tem até água encarnada Que vem direto da mina Eu já contratei engenheiro Pra fazer minha piscina Vou comprar um carangu, joinha Bichipaldi vai ser meu chofé E pro time lá do morro Eu vou contratar o Pelé Minha gente leva fé Meu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Mas isso aí que é morado Tem até ar-condicionado E que babade se interco por tudo que é local Já veio gente famosa visitar meu barracão Meu compadre Frank Sinatra Brigitte, Bartô e um tal de James Brown Veio Martinho da Vila, Paulinho da Biola e Averca e Clamim Os russurras do Salteiro, o Benito de Paula e o São Jobim Pois é, vem sim Meu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Mas isso aí que é morado Tem até ar-condicionado E que babade se interco por tudo que é local Meu barraco tem coisa que até meu Deus duvida A Jaqueline Onassis é quem vai fazer a comida Meu barraco é situado lá no morro de mangueira Eu juntei minha fortuna ensinando capoeira Minha história é verdadeira Meu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Quem diz aí perva vai lá Olha que vai terminar Olha que vai terminar Tem até ar-condicionado Mas que babade se interco por tudo que é local E que barra com o morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Quem diz aí perva vai lá Tem até ar-condicionado E que barra com o morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Vamos se cuidar, opa, vamos se cuidar Vamos se cuidar, opa, vamos se cuidar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Eu vi cobra comendo lagarto, a cara é de sapato, não é brincadeira Eu vi uma sereia dançando, em cima de uma baleia Vamos se cuidar, vamos se cuidar, vamos se cuidar Vamos se cuidar, opa, vamos se cuidar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Borboleta voando sem asa, querendo aterrizá-la no santo do morro Um cavalo bebendo cerveja sentado, e um burro vendendo de pó Vamos se cuidar, vamos se cuidar, opa, vamos se cuidar Vamos se cuidar, opa, vamos se cuidar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Papagaio regendo orquestra, elefante tentando sambar O macaco fazendo seresta, e a preguiça querendo dançar Vamos se cuidar, vamos se cuidar Vamos se cuidar, opa, vamos se cuidar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Estamos vendo tantas coisas estranhas, parece que o mundo vai se acabar Que droga, que azar, no meu boteco cê não vem gastar Enche a cara em bar de grafino, quando tá bebo vem me perturbar Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Hoje não vou lhe aturar, vai embora em favor de uma vez Você quer me pôr a falência, como esse papo de esposa Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Que droga, que azar, no meu boteco cê não vem gastar Enche a cara em bar de grafino, quando tá bebo vem me perturbar Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Hoje não vou lhe aturar, vai embora em favor de uma vez Você quer me pôr a falência, como esse papo de esposa Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Que droga, que azar, que droga, que azar, no meu boteco cê não vem gastar Enche a cara em bar de grafino, quando tá bebo vem me perturbar Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Se tá bebozinho, pode se mandar, que magia boa, que fica bebo e vem logo pra cá Que mania boa, que mania boa, que mania boa, que mania boa Quanto tempo é velho? Tô de volta, garanhando com o reino é dono, né meu irmão do Cabral? Dona Maria da Praia me chama, olha aí Eu vou lá Dona Maria da Praia se chama, olha aí Iemanjá Dona Maria da Praia me chama, olha aí Eu vou lá Dona Maria da Praia se chama, olha aí Iemanjá Pra quem não conhece Maria da Praia, não me custa nada ter que apresentar Maria é o nome da mãe de Jesus Que é dona da terra e rainha do mar É, Dona Maria da Praia me chama, olha aí Eu vou lá Iemanjá Dona Maria da Praia se chama, olha aí Iemanjá 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 Dona Maria da Praia me chama, olha aí Iemanjá 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 Pra quem não conhece Maria da Praia, não me custa nada ter que apresentar Maria é o nome da mãe de Jesus Que é dona da terra e rainha do mar Iemanjá É, Dona Maria da Praia me chama, olha aí Iemanjá 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 Dona Maria da Praia me chama, olha aí Iemanjá Iemanjá Eu nem quero me lembrar O que Maria já fez Por causa de uma cachaça Quase massa por foguete Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Eu conheço esta mulher Ela não é brincadeira Ela bebe jota e fuma Ela brinca com a poeira Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Sertanejo é quem espera O mau tempo melhorar Antes que o caldo estome Eu já vou me retirar Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Eu conheço esta mulher Ela não é brincadeira Ela joga pé de fuma Ela brinca com a poeira Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Nossa Senhora Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Eu nem quero me lembrar Do que Maria já fez Por causa de uma cachaça Quase mata o português Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar Sertanejo é quem espera O mau tempo melhorar Antes que o caldo estome Eu já vou me retirar Dona Maria de Parca Mata foi sem segurar 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 Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Qual é a pedra mais doce? É a rapadura Qual é a defesa do bandera? É tentadura Se de uma cidade do oriente? De Gapura Quando o malandro perde o consenso? Quando pendura Qual é a ave de perna mais fina? É sarapura Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são inteligentes, por que não as criaturas? Se os bichos são, são inteligentes, segura sapatinho porque não há criaturas Se os bichos são, são inteligentes, fala violão porque não há criaturas O bravado que namora a nós é caratura Quando a mulher engana o homem, quando ela chora Será que vocês adoraram ou gostaram da minha censura Não me falem mal das mulheres Eu fico inocada e ninguém me segura Apesar de que passaram bem no teste Boa investidura Apesar de que passaram bem no teste Boa investidura Por isso salva de palmas pra ela A moçada de cansa loucura Essa pecada não é só da outra Segura a palma que ninguém me assura E é isso aí, meninas Música Música Obrigado.